Olá pessoal, Salam Aleikum! O Egito é um país que liga o nordeste da África ao Oriente Médio e remonta aos tempos dos faraós, monumentos construídos há milênios de anos atrás ficam localizados ao longo do Vale Fértil, aqui, do Rio Nilo. Como as colossais pirâmides de Gizé e a Esfinge, além do Templo de Karnak repleto de hieróglifos e das tumbas dos Vales dos Reis, ambos em Luxor, a capital do Cairo abriga monumentos otomanos como a Mesquita de Muhammad Ali e o Museu Egípcio, com uma coleção de antiguidade de 124 mil objetos. Estamos no nosso 19º dia de viagem, hoje o mundo se encontra aqui na cidade do Cairo com seus 20 milhões de habitantes e suas buzinas intermináveis. O mundo se encontra aqui e a gente se despede da cidade do Cairo para nos encontrar em Yulgarda, no Egito. Mas Salama! Verde, vitória! Deixar a sua posição. 15 para 5 da tarde, o pôr do sol começa a acontecer no Cairo. Deixar a sua posição. Deixar a sua posição. Deixar a sua posição. Obrigado.